Para mim, o foco maior é a preparação para 2022. Por quê? A gente tem muito ainda que colocar em situações adversas, que é isso que acontece em uma categoria como a Fórmula Indy. Ela tem muitas situações adversas e a gente tem que estar preparado para enfrentar todo esse tipo de situação. Por isso, a gente enfrentou a Indianápolis, que foi incrível, obviamente, mas aconteceu tudo para que a coisa desse certo para o nosso lado também. Então, eu quero justamente preparar agora, que é incrível como as coisas vão acontecer, nesse circuito de rua, que tudo é possível, ninguém nunca andou. Então, quer dizer, a gente está colocando nós no mesmo nível, mais próximo dos outros, e esperando que a gente seja o competitivo o suficiente. E, como eu já citei, é tentar fazer a ponte entre uma equipe e outra, digo, entre eu e o Jack Harvey, para que a gente possa se unir, se preparar para que o ano que vem, os dois carros, a gente possa estar, não só um ou outro, mas os dois estejam com possibilidade de vitórias. Então, esse é o objetivo, tanto essa para a Nashville, como também para a Indianápolis, e seguir adiante para que a gente possa, cada vez, estar melhorando. E eu também estou ficando mais confortável no carro. A última vez que eu andei foi o ano passado com a McLaren, que foi um outro carro. Quer dizer, é difícil um circuito com uma categoria, como está um nível completamente muito alto. Hoje, o circuito novo não importa muito, porque tem os simuladores que as pessoas podem aprender, então, adaptar muito mais rápido. Então, tudo isso conta. Eu estou começando um pouquinho atrás, porque já são mais da metade do campeonato, mas isso não importa, não. A gente vai com a mentalidade de ver o que pode fazer, explorar as situações durante a estratégia, mas o potencial mesmo é ver quem pode ficar para o ano que vem, crew chief, mecânico, engenheiro, todo esse tipo de situação, porque a gente quer criar um grupo para que seja sólido para 2022.